Olha só pessoal, hoje a feira tá cheia de Super Nintendo E aí Emiliano, hoje você montou uma banca aqui, tirou do chão, agora fica mais caro É, os peços estavam lá embaixo e agora subiu É quase que tá o Super Nintendo agora 150, qualquer um 150, mas é só a cabeça, só o aparelho Funcionando 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 gente Completo é 250 Completinho é 250 Certo, olha só, esse aqui tá completo também? Tá completo Roberto Fonte original, 10 jogos 10 jogos já vai E os PS2, como que tá? Esse aqui é só pra proteger Ah tá Tá lendo só o jogo original, tá Roberto? Só o original Tá 220 Esse aqui também Esse aqui também O inscrito do canal, Roberto, mandou você mandar um abraço pra ele lá A Denilson A Denilson, é? É da onde? Ele é do Grajaú Ele comprou um controle do PS1 comigo Olha a criança aí Ah, esse aí né Ah Não vou nem pegar, amigo Não Cadê o telefone pra deixar aqui da sopa? 3 inscritos do canal 400 É Isso tá funcionando, né? Tá funcionando Nunca foi aberto Não, tá lacrado Caramba Aqui, ó Olha o lábio Ah, é Tá aqui mesmo? Tá com ele chamando Tá completo também Isso, vai controle Joguinho Tá bonitinho esse Perto Zero Aqui é só cabeça também Só cabeça Não Demorou Vou embora daqui 3 horas Tá bom então Ó Se alguém quiser Tá bom Ó, esse aqui é o WhatsApp aí do Emiliano, tá pessoal? Fiquei, pai Quem quiser aí, ele entrega aqui na estação, né? É Na estação de Poá Até Poá você entrega É Porque eu moro próximo, né? Se não Eu trabalho em firma aí pra me entregar Tá certo Se não, você vai vir aqui na feira, né? É, todo sábado tá aqui Todo sábado ele tá aqui Não, você falou Se não, liga no telefone aí Chama no WhatsApp Chama no WhatsApp Já reserva e vem buscar, né? Isso também No sábado Os meguinho aqui tá sem funcionar É, pra peça, Roberto Tá quanto? Tá 30 cada um Tá 30 cada um Você tem 100 reais aí? 100? É Tem Tem? Consegue me arrumar? Sim Tá certinho Bom dia Bom dia, amigo Tá certo? Show 100% tá? Tá funcionando mesmo Não, não Você falou Tá, liga aí Olha aí, ó Pegou um PS3 aí Coisa linda Coisa bela Tá bonito Não é retrocompatível Mas é bonito, né? Lindo, lindo E aqui tá cheio de Xbox 360 É o 3 aqui, ó O arcade, né? E os dois slings Agora tá esse pé em cima aqui, ó Se não for inscrito aí no nosso canal Pessoal, pode estar se inscrevendo Compartilhando nossos vídeos aí A gente agradece, tá? Se não for inscrito aí Pode se inscrever aí Temos vídeo aqui no canal Todos os dias Olha só Os controles no IPS4 aqui Tudo paralelo, né? Esse ônibus, gente Aqui, ó 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 Melhor ainda Eu tenho uns amigos ali Eu vou lá testar lá Testar lá Então eu vou lá Sim Isso aí, pessoal Isso aí, pessoal Isso aí é a feira do rolo da Praça 8 Em Guarulhos, tá? A feira acontece todos os sábados A partir das 5 horas da manhã Até umas 2 horas da tarde, tá? Porque do lado da estação é o Guarulhos, ali, ó Tá? Se quiser saber o endereço aí Eu sempre deixo aí na descrição É, dos vídeos, tá? E aí, Ernesto Como é que tá essa feira hoje aí? A gente tá devagar Tá devagar, né? Isso aqui é o quê? É só esse? Esse aí é... Shopping Meio Ah, Shopping Meio Tá muito maguinho, né? Shopping Meio Esse é só esse É mais... Eu sou mais gordo É, só esse é... É um pouco diferente É mais parecido com esse aqui Tipo pra caramba E esse Shopping Meio também? Parece que eu acho que é SOS Deixa eu ver aqui esse novo O bonequinho O bonequinho que é isso daí Diferente, né? Cadê o Chavão? O Chavão hoje tá de folga Tá de folga hoje? Eu vi não? É Isso aí É só amanhã 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 a gente vai estar lá em São Bernardo Vai amanhã? Olha só esses bonecos, gente São bacanas São originais, sabe pessoal? É, é original Original Da hora essa caverna aí do Batman, né? É, tá quanto? Essa aí até 100 da fazenda É Tá do Batman também A Batcaverna É do Imaginext Isso aí, né? Bacana aí Legal Obrigado, viu? E aí, boletão? Achou alguma coisa hoje? Você sabe, né? Eu vim hoje porque eu assisti um vídeo meu de um ano atrás Vale a pena conhecer a feira do Bobo de Guarulhos 2022 Vale ou não vale? Salve e salve, meu querido Acho que vale Olha o colecionador aí Vale a pena ou não vale vir na feira? Outro avião na feira do Bobo de Guarulhos As oportunidades aqui, ó Tá voando, cara Tá voando tudo aqui, ó Vai parar demais, né? Aí eu vi um vídeo lá em Vale a pena em 2022 Eu falei, acho que eu tenho que ir lá Só pra gravar se vale a pena em 2023 Já passou um ano Já passou um ano e não vale a pena É, primeira feira em dois meses Não, eu fui na Eu tô com um vídeo de outubro Eu tô com um vídeo de outubro Eu tô com um vídeo de outubro E essa feira aqui ainda Meu Deus Você pode deixar os vídeos antigos Teve uma vez que ele fez um vídeo Vira raridade, pô Aí eu falei, vai demais Vira raridade Tinha um bagulho parado pra caramba Tinha uma paulada Ele postou lá O bagulho deu vinte e poucas mil visualizações Não, o primeiro vídeo que eu vim aqui da feira do Rô de Guarulhos Deu vinte e sete mil Eu falei, acho que hoje tá com sessenta mil visualizações O vídeo mais tem visualizações do meu canal Foi a primeira vez que eu vim aqui Fique emocionado Nossa, agora é toda feira que eu fui Nossa, eu fui lá de novo Eu fui lá de novo Decepcionou É o do ano passado deu quinze mil Diminuiu Diminuiu Dorme 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 Salve, salve, rapaziada E pra mim tá só os jogos aqui Pra mim tá só os jogos aqui E aí, ó Voltando agora? Voltei semana passada Oi Olha só, o bichinho virtual aqui Ainda funciona ainda? Funciona Olha só que legal Isso aqui é Minostal É Da hora isso aqui É que eu não uso isso aqui não Quando eu era pequeno Eu era louco pra ter um desses Depois que eu vi que Não tem graça nenhuma É, depois é pé da graça Depois é pé da graça, não tem nada o que fazer aqui É só Mas é legal, bacana Isso aqui o que? Lá em 2000 ainda tinha ainda Bastante 90 97, é Mas 2000 ainda tinha ainda, eu era louco pra ter um desses Era caro pra caramba Era outro modelo, um pouquinho mais redondo Era, era caro pra caramba Mas é bacana, quem gosta de colecionar Só pra colecionador mesmo, porque pra você Usar Pois que tá a mídia original de PS Se tivesse um aqui né Vamos colocar junto com Maikudil É japonês Ah tá é japonês É japonês R$20 R$20 R$10 R$10, gente, é o que é japonês Qual que tal o Super Nintend? Quais que tal o Super Nintend? Achei R$250,00 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 Tá funcionando direitinho Tá bom Precinho bacana pra vender Mas é uma base pra você usar no PS4 Ah tá Carregar controle Mas tá faltando coisa aqui, não tá? Tá Eu não sei se você achar Ele tem uma base que tá aqui E o cabinho USB também que tá ali Ah tá Aí você liga aqui, ó E liga pra trás do outro Uma entrada vai ser do outro Aí eu tô carregando esse Aí Esse aqui é um relé R$500,00 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 Então é R$60,00 R$500,00 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 Não tem um jeito Está com entrada E aí, Suzano, pegou o que aí? É um meguinho aqui, Robertinho Só para testar o SEGA CD Aí sim, hein Vamos ver se está funcionando Se não tiver, aí é problema Como é que devolve lá para o... Olha que 64 lindos, gente Ah, pronto já Esse aqui só para o me derrubar Esse é o meguinho Quanto que é esse dourado, Rodrigo? Não Esse dá para fazer 600 por cento É um papelão de risco de risco 300 reais, gente É bonito pra caramba Ah, não Ah, bom dia Bom dia, mano Esse aqui é o uva Então sabe como é bonito Esse aqui está desbloqueado, Tiago? Eu testei com o jogo que estava dentro Eu não achei nenhum pirata para ver Aí eu não abri Então dá para fazer... 700, né? Esse daqui quanto que é? Eu acabei não abri Só para o atalho Ära É Certo É Serta 18 É 20 25 40 30 30 é o Dreamcast do japonês aquele carinha lá mano a versão limitada tem o a imagem do aqui deixa aqui o contato da banca pessoal gostou aí de alguma coisa aí ou gostou do 64 dourado aqui é o contato da banca é nossa cara chega aqui de Masterciste todas as jogos de Masterciste technology original tá gente Porque mano, a caixinha também é de época, tá? O que você achar o jogo com a caixa impecável assim? Vai fazer também um canal no YouTube aí com essa câmera? Isso aí é o Portuga, gente, tá? E aí, Roberto, como é que tá? Tô acertando uma câmera ali, né? Tá de boa, né? Sim, é o Xbox aqui, ó. Aqui é a banca do Portuga, gente. Aqui você encontra de tudo, viu? De videogame, computador, som. Isso aí é... Esse tá pra peça, né? Os notebooks também é pra peça? Esse aí eu não testei. Não testou, né? Esse não tá funcionando. Esse tá funcionando? É. E quanto é o notebook assim? 130. 130? É. Rapaz, barato demais, né? Como é que é o nome disso aí? Macbooks? É, net. Cara, uns 15 anos atrás isso aqui era uns mil reais ou mais. Era caro, hein? Eu era louco pra ter um desses, eu não conseguia ter. Né? E agora, sem conta pode ser seu. Sem conta pode ser meu, né? Mas agora... Mas agora não já pode ter, né? Tem outros modelos melhores, né? Tem toca-fita? Tem não. Você errou? Esse é da hora do TV aqui, gente. É de 89. Tem uma aqui para cada... É? Aqui, ó. Deu toca-fita, né? Sertanejo, 1989. É aqui, Sertanejo e Chororó, né? Tem também. É. Carlos Cardel? Carlos Cardel que é... Ah, mas aqui é bolsa nova, né? Esse negócio, né? Ou é samba, Carlos Cardel. Eu também não sei o que era. É o que, ó? Ah, que da hora, né? A Carla Pérez e a morena lá. Mas ela não é original, não, né? Original, original. Original? É. Quanto que é uma dessa? Hã? Quanto que é? É uma fita assim. Cinco real. Cinco reais, olha. O Amarildo que vai comigo, ele coleciona. Essa aqui, ó. Não foi nem aberta, ó. De 1989. O Amarildo que vai comigo, ele coleciona. Se ele ver amanhã lá, pode ser que ele pegue. Ele coleciona as fitas. Vou falar. O Amarildo tá com essa aqui, ó. Se não vender, eu vou mostrar pra ele amanhã. Esse é inglês ainda, né? Semana passada, o Amarildo comprou lá um... Companhia do Pagode. Ah, legal essa aqui. Antiga também. Do ano de 90, né? É legal. Milionário José Rico. É, aí já... Ó, essa já não é original. Essa não é não, é? Essa já é gravada. É. Piratinha. Original, aqui tá escrito. Aham. Aham. Aí sim, a majestade, Tião Carreiro. Nossa, quando ele era sozinho. É uma TV ou monitor? TV. Você ouviu isso aí? Era da... Era onde tá funcionando? Funcionando, 80 reais. Que era Tião Carreiro e Pardinho, aquele que tava sozinho. Sim. Seu majestade, sabe a... Ah, já... Era só Tião Carreiro. Sozinho aí. Legal, né? É, legal. Até... Essas fitinhas aqui rodou, rodou até dois mil, dois mil e seis, dois mil e sete, né? Até dois mil. Dois mil rodou, né? Depois já veio o CD mais forte, né? Dois mil... Era a fita e CD, né? É. Aí já começou a aparecer os CDs. É. O CD era muito caro, né? E as fitinhas ainda rodou aí, até dois mil e cinco, dois mil e seis. Eu lembro bastante, tinha muita banca. É um curso de inglês todinho. E aqui um de espanhol. Espanhol. Tinha muita banca de... Você viu? Esse daqui não foi nem aberto. A maioria, ó. Lacrado, né? Lacrado. É, legal. Lacradinho. Se quiser aí, pessoal, o... Tinha tudo um pouco. O Portuga tá tudo sábado aqui na Praça Oito e no domingo lá em São Bernardo, tá? Se quiser levar a coleção aí, ó. Curso de inglês, né? E espanhol. Assim, ó. Legal. Bacana. Obrigado, Portuga. Pessoal, finalizando o vídeo por aqui, tá? Muito obrigado a todos vocês que chegou aí no nosso canal. Inscreveu e compartilhou. A gente agradece, tá? Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto